Música O melhor remédio caseiro para desidratação é o azoro caseiro, pois ele repõe a água e os sais minerais que o corpo necessite para executar corretamente as suas funções. Música A água para preparação do zero deve ser de preferência mineral, mas caso a isso não seja possível, recomenda-se fermê-la por cerca de 5 minutos para eliminar qualquer micro-organismo. Música Assista o vídeo ao seguinte e confira como preparar o azoro caseiro. Dois pontos azoro deve ser oferecido aos poucos a temperatura, a um B, a, n, t, e, d, e, 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 r, a, a, acento agudo, s, e, r, d, o, s, e, r, t, o, o, e, o, acento agudo, s, e, vinte e quatro horas. Além deste tesouro caseiro para desidratação, ou tropis, usam as bebidas isotônicas e ouçais para a reidratação oral, que podem ser comprados nas farmácias. Para evitar a desidratação, deve ser bebê, R, C, R, C, A, D, E, 2 litros de água por dia, vírgula, o que inclui zucos de frutas naturais ou chás. O IDL é acento agudo aumentar a ingestão destes líquidos após um episódio de diarreia ou vomito ou durante e após o exercício físico, vírgula, para repor a quantidade de água perdida através dos laures. Além disso, vírgula, T, A, M, B, A, Cento, Agudo, E, S, E, D, E, V, E, P, R, E, F, E, R e R Alimentos como alto teor de água, vírgula, C, O, M, O, Rabanete, vírgula, melancia, vírgula, tomate, vírgula, nabo, vírgula, cenoura, vírgula, couve-flor, vírgula, melano, morango, vírgula, por exemplo. Conheça mais alimentos ricos e mágoa, que ajuda a má combater e evitar a desidratação.